Boa tarde. Não, quando começamos a jogar não temos a noção de onde é que podemos chegar, nem pensamos nisso. Nós queremos é jogar futebol. Hoje em dia, olhando para trás e fazendo as 145 no último jogo, claro que era impensável. No entanto, é um motivo e é um prazer enorme jogar por Portugal, levar o nome de Portugal ao mais alto nível. E isso tem que ser uma mais-valia para qualquer jogadora que tenha o privilégio de vestir a camisola de Portugal. Sabemos que vai ser um jogo completamente diferente daquilo que foi com a Suíça. Sabemos que os Países Baixos são as campeãs da Europa, as atuais campeãs da Europa, são as vice-campeãs do mundo. O que diz muito o potencial da seleção, seja a nível individual, seja a nível coletivo. No entanto, nós temos que pensar em nós, temos que pensar naquilo que nos é pedido. E se assim for, eu acho que podemos sair daqui com um resultado justo, bom para nós, que é para isso que nós amanhã vamos entrar em campo, como entramos em qualquer jogo. Esta equipa tem personalidade, esta equipa tem caráter. Aquilo que eu quero amanhã é que nós sejamos competitivos e que as jogadoras desfrutem. Se isso acontecer, eu tenho a certeza absoluta que vamos sair do final do jogo muito felizes. Porque sempre que acontece, nós somos muito mais competitivos, conseguimos estar muito mais tempo dentro dos jogos, conseguimos ter resultados que nos permitem continuar a depender de nós. E é isso que eu acredito que amanhã, e é isso que elas sabem que eu quero que elas tenham esse prazer no jogo. Porque quando isso acontece, elas são muito fortes e são muito coletivas e conseguem tirar prazer. Depois, no final, se nós formos melhores do que a Holanda, vieram os três pontos e nós iremos celebrar. Se a Holanda for melhor do que nós, dar-nos parabéns e melhorar naquilo que não fomos tão competentes. Mas, é campeonato da Europa, é a exigência máxima, é equipas, todas as equipas aproveitam os erros dos adversários e quando uma equipa, tal como nos aconteceu naqueles primeiros cinco minutos contra a Suíça, quando os erros acontecem ali em dois momentos, as equipas adversárias fazem dois golos e ontem a Noruega, pareceu-me que foi um bocadinho por aí, foi ao mínimo o erro da Noruega, a Inglaterra, pela qualidade que tem, conseguiu concretizar em oportunidades de golo e depois é difícil às vezes sair dessas situações. Agora, é o nível onde estamos inseridos, é o nível de exigência altíssimo, como eu disse já, temos que acompanhar esse nível de exigência e amanhã será também um jogo desse nível, onde temos que estar ao mais alto nível, completamente focados. Se calhar amanhã, o segredo para não passar tanto tempo é termos mais bola que a Holanda. Não é fácil, claro, isto é uma burrocaçãozinha, sabemos que não é fácil, mas eu também já lhes disse isso a elas e digo, quanto mais tempo nós conseguimos ter a bola, menos oportunidades de golo de certeza absoluta e menos vezes a Holanda irá chegar ao nosso meio campo. E é isso que é o nosso desafio, foi isso que lançámos às jogadoras, essa coragem, essa ambição, aquilo que nós conseguimos já fazer e bem contra muitas equipas deste patamar. E é esse o desafio para amanhã contra uma equipa que tem tanto poderio ofensivo, é nós também conseguimos lhe tirar a bola e termos a bola há algum tempo, conseguimos gerí-la, conseguimos valorizar a bola e conseguimos fazer o nosso jogo ter a nossa identidade, quando não tivermos, trabalhámos o máximo para recuperar em zonas que nos agradem, que o mais longe possível da nossa baliza.